Olá pessoal, vou passar para vocês uma flor de caixa de ouro. Bom, nós vamos tirar essa parte aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ó, eu vou perto do final Mas não termino Chega no final Agora eu tiro Deixo um, eu tiro o outro Então, agora eu vou Aquecer aqui um pouquinho Aí enrola bem apertado Segura um pouquinho Agora nós vamos colocar Aquecer aqui um pouquinho Aquecer aqui um pouquinho Agora nós colocamos Desencontrato Vamos fazer o cálice da flor Vamos deixar com 5 centímetros De altura Quatro de largura Quatro e meio E vamos cortar também Tipo dente de gato E vamos tirar também Um pouco Vou aquecer Vou aquecer essa pontinha aqui Puxar um pouquinho Vou aquecer um pouquinho Vou aquecer um pouquinho Vou encaixar melhor E agora E agora E agora eu vou colocar E agora eu vou colocar E agora eu vou colocar Seguir um pouco. Vamos enrolar o cabinho com papel crepão. Pode ser de outra maneira, também, que você preferir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então está terminada a flor. Tem de outras cores também. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu comentário, clique no joinha, se inscreva no nosso canal. Clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. E até mais.